Caríssimos ouvintes da Web Rádio Toca Tudo. Nestes momentos difíceis em que enfrentamos as adversidades da vida, quero expressar meu profundo sentimento de solidariedade e compaixão por todos aqueles que foram afetados pela pobreza, pela humildade, pelas enchentes e terremotos. Sabemos que essas situações podem ser avassaladoras e desafiadoras, mas é importante lembrar que a humanidade é capaz de encontrar força e esperança mesmo nos momentos mais sombrios. A vida nem sempre é justa e muitas vezes somos testados por circunstâncias que estão além do nosso controle. No entanto, lembrem-se de que vocês não estão sozinhos nessa jornada. A solidariedade e o apoio mútuo podem nos ajudar a superar as adversidades e a encontrar um caminho para a recuperação e a reconstrução. Nossos corações estão com vocês e nossos pensamentos estão voltados para aqueles que enfrentam desafios tão enormes. Rezamos por sua segurança e bem-estar e pedimos a Deus que os livre de qualquer perigo iminente. Lembrem-se de que, mesmo nas horas mais escuras, a esperança pode brilhar como uma luz no horizonte, mostrando-nos o caminho para um futuro melhor. Se vocês estiverem em posição de ajudar de alguma forma, por menor que seja, considerem estender a mão a seus vizinhos e comunidades. Juntos, podemos superar as dificuldades e construir um mundo mais solidário e resiliente. Que Deus os abençoe e os proteja, guiando-os através dessas tempestades e iluminando seus corações com esperança. Com amor e solidariedade, assim seja.